É, a minha resposta é sim, eu entendo que sempre ele deve definir a solução, obviamente vai depender de cada organização, como o papel é definido nessa organização, a definição do papel de negócio nas organizações é muito variada, então, ele, mesmo que a organização não defina como analista de negócios, definindo soluções, ele deve batalhar por essa função que é dele, agora a solução, ela pode ser interpretada de várias maneiras, mas, quando eu era criança lá em Barbacena, eu aprendi o seguinte, existe uma solução lógica e existe uma solução física, o analista de negócio trabalha na solução lógica, A parte técnica, sem dúvida nenhuma, cabe aos desenvolvedores, mas a visão lógica da solução é do analista de negócio. A gente brincou aqui na resposta inicial, a resposta curta é sim, mas a resposta curta não é necessariamente a resposta final, então, acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui sobre análise de negócio, analista de negócio, product owner, vamos trabalhar essa informação. E uma coisa que você falou, Loco Azele, o físico, com certeza, é do desenvolvedor, eu tenho dúvida, tá? Eu também, eu também. Nós vamos colocar aqui algumas coisas que acho que são importantes para a gente chegar a essas conclusões. Então, a primeira coisa é, gente, para fazer a resposta curta é assim, na teoria, se o analista de negócio não propuser solução, ele é um tirador de pedido, ele não está fazendo nada, porque análise de negócio é você fazer uma análise, você entender o que está acontecendo com o negócio e você conseguir propor melhorias para o negócio, e para propor melhorias, o termo que o Babock usa é solução, que pode ou não ser um software. Aí já começa, talvez, a ter uma ideia de depende do que você está chamando de solução. O Loco Azele trouxe uma outra coisa que é, existe para software, quando você está falando de software, uma solução lógica e uma solução física. Isso, solução lógica e física, ela é um pouco mais lado tradicional, né? Isso era mais forte, né? Quando a gente falava do lado tradicional, agora que a gente está falando de produto, talvez a gente tenha uma visão um pouquinho diferente, embora as coisas ainda existam, né? O lógico físico ainda existe. Mas eu acho que a grande questão aqui da pergunta, que surgiu no Telegram, não é se o analista de negócio deve propor solução, mas se o analista de negócio deve se envolver na definição de como o sistema vai funcionar, ou melhor, né? Como vai ser a parte física, como vai ser a parte técnica da solução dos sistemas. Eu acho que é aqui que a gente começa o nosso papo de verdade, né? Então a pergunta não é exatamente se o analista de negócio deve propor solução, mas sim se ele deve se envolver na solução técnica. E aí eu acho que a gente começa a desenvolver e o Laguna já deu uma sugestão da gente dar um passinho atrás, né? Falar de alguns conceitos de análise de negócio e tal. Você quer começar, Laguna? Começo, começo sim. Hoje é um dia bom para a gente discordar, né? Porque no fundo são todas interpretações de palavras, né? Falou, se ele não se envolver na solução, ele não está agregando valor, está só tirando o pedido. Também não acho o verdadeiro, porque entender as necessidades vai muito além de tirar o pedido. Uma coisa é falar o que você quer, Sabino. A outra coisa é falar o que você precisa, vamos te ajudar a entender. Você está falando de interpretar o pedido, né? Então, na verdade, assim, requisitos não vêm do cliente. Requisitos vêm da análise de requisitos. Então, existe um trabalho de levantamento das necessidades e de entendimento das necessidades ainda antes da definição da solução. Eu acho que esse é um pouco o ponto que essa discussão levanta, né? Que talvez seja a principal atuação do analista de negócio é trazer as necessidades à tona, porque muitas vezes o cliente já vem pedindo para você uma solução. Ele vem e te fala, ó, preciso aí de um sistema que faça isso. E aí, o grande papel da analista de negócio é falar, peraí, por que é que você precisa de um sistema? O que você acha que o sistema vai resolver do seu problema? Aí ele fala, não, o que eu estou querendo é diminuir o tempo de atendimento ao cliente. Opa, então, esse é o grande foco. Então, existe uma... Um ponto central dentro dessa pergunta, se o analista deve estar focando na solução, que é assim, nós precisamos entender o problema. Nós precisamos levantar o problema, porque o foco de desenvolver a solução, a gente já fez muita solução errada, porque não entendeu qual era o problema. Então, eu acho que vale conceituar essas questões para que a gente possa entender. Eu não acho que não recomendar a solução, eu não estou fazendo análise de negócio, eu entendi bem o problema. Mas eu acho que a análise de negócio pode estender um pouco mais. O papo tem se estendido para o nosso grupo do Telegram. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês o seguinte, se você não estiver no nosso grupo do Telegram, você pode participar também na home do site r-sabino-cursos.com.br, a primeira coisa que você vai encontrar lá é o link para participar do nosso grupo do Telegram. E aí, você vai participar dessas discussões também, que elas vão muito além do nosso papo de PO. E aí, você pode participar, você pode dar os seus pitacos, e aí, você pode participar.